Programa Mulher, com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Pacaembu Construtora. Sétima Confraria da Mulher Empresária aconteceu no Colonial Flat no último dia. De mulheres que buscam no cotidiano empreender com ousadia e eficiência. Sétima Confraria da Mulher Empresária, diretamente do Colonial Flat, da minha amiga e grande parceira Viviane Jorge. Agora eu passo os comandos do Programa Mulher para uma amiga e parceira também, a Laura Trench, do Estúdio das Três. Laura, agora os microfones é com você. Nossa, Jaqueline, obrigada. É uma responsabilidade você deixar o programa dessa edição comigo, né? E eu vou aproveitar e vou te entrevistá-la. Dona de um currículo invejável, jornalista, presidente da JORI, da Comissão da Mulher, né? Da Empresária da Associação Comercial, dona do Jornal Mulher, da Confraria da Mulher Empresária, e agita e envolve todas as mulheres da cidade, né? Que sem ela, hoje, nada seria possível. E eu vou fazer a primeira pergunta. Como que tudo isso nasceu? Como que foi feito? Como que nasceu na tua... Como que você se inspirou na primeira confraria? Porque hoje é sétima, né? A sétima já, né? Passou tão rápido. O começo da confraria foi muito bacana. Começou, assim, de uma maneira bastante informal. Eu, a Patricinha da Zurique, a Karen da Hering e também a Melissa Bart, da Melissa Bart by Gilda. Nós começamos num papo informal, a Patricinha me chamou lá pra gente fazer um desfile. Aí, de repente, a Karen chegou e a Patricinha falou assim, Por que não fazer um desfile de uma moda mais sofisticada e uma moda casual juntos? Empresárias visionárias, né? Exatamente. Aí eu falei assim, perfeito. E eu já tinha a ideia de fazer, de lançar a confraria da mulher empresária. Eu falei, então eu tenho um projeto na minha cabeça, que é montar um grupo de mulheres empresárias. Eu já tenho até o nome, que é a confraria da mulher empresária. E aí começou lá na Zurique, juntamente com a Patricinha, que é dona da Zurique Store e da Zurique Café. Fizemos a primeira confraria lá, a segunda confraria lá na Zurique e a terceira fizemos na Casa Lux, juntamente com a Keiko Amersonis, que é a proprietária da casa. E onde nós trouxemos a Luísa Helena Trajan, uma mulher bastante atuante, dinâmica, que fala sempre de empreendedorismo feminino e que levanta essa bandeira pelo Brasil e pelo mundo afora. Porque ela vai para o Japão, para os Estados Unidos, levantando a bandeira da mulher empresária, empreendedora. Não só empresária, empreendedora. Porque primeiro, Laura, nós temos que empreender a nossa mente, a nossa vida e empreender principalmente a nós mesmos, senão nada acontece. Foi o tema da tua palestra de hoje, que quem foi a palestrante hoje foi ela, né? Foi brilhante a tua palestra e você nos colocou, foi que a gente tem que estar bem e se a gente não estiver bem, nada vai para frente, né? A nossa cabeça que gerencia tudo. Exatamente, você falou perfeitamente, você captou a minha mensagem. Porque se nós não gerenciarmos as nossas emoções, nós não conseguiremos gerenciar absolutamente nada. E as nossas emoções, elas nos elevam para, nos conduzem para um caminho de sucesso, como também nos conduzem para um caminho de fracasso. Porque depende de nós, as nossas escolhas e as nossas atitudes. E tudo isso tem que estar em perfeita sintonia, numa conexão onde corpo e mente tem que se falar entre si. E é bacana que você envolve todas as mulheres, né? Hoje a Inspiri está aqui mimando as mulheres com espada às mãos. A De Maria Parfum trouxe alguns perfumes para as mulheres se perfumarem também, né? Então, envolve as mulheres, envolve as empresárias. Porque é justamente esse o intuito, esse envolvimento de cada um mostrar a sua marca, o seu produto e o seu serviço. Olha como que foi hoje o auê em cima dos doces da Mônica. Isso que eu ia falar, a gente nem começou o jantar ainda e os doces da Mônica, não tem nem feito imagens. Uns doces maravilhosos, uns doces finos de chocolate belga já esgotaram. As mulheres, na hora que ela estava colocando na mesa aqui, esgotou os doces. É fantástico, os doces dela são maravilhosos. Os macarrons dela, ninguém faz igual na cidade e na região, né? Olha, esses doces, o sabor, a textura, ela usa tudo produtos de primeira qualidade. Chocolate, ela só usa belga. Então, começa a fazer a diferença no mercado. A baunilha também, né? A baunilha de primeira linha, ela só usa material de primeira qualidade. Então, a Mônica Amerson, juntamente com a Keiko Amerson, elas são visionárias, porque elas investem, aproveitam a oportunidade e fazem um trabalho que se diferencia no mercado. E a confraria é justamente isso, para que todas possam mostrar o que realmente elas fazem, não só em Tapetininga, como na nossa região. O diferencial de cada uma, porque até na apresentação, né? Na embalagem, as embalagens uniformes, é uniforme também, cada doce é todo o mesmo tamanho. Ela já me contou que ela pesa, então eles são todos iguais, uniformes. Estão para casamento, batizado, para presentear. Outra também, a Deise Duarte, do buffet, que hoje está servindo aqui. Gente, a Deise é um encanto. Ela se envolve, ela quer fazer o melhor que ela pode, ela investe no equipamento dela, ela investe no potencial humano. Então, tudo isso agrega o nosso trabalho, porque também sozinha, eu não faço nada. Se não for você, com os mimos dos convites, olha, o convite foi um glamour à parte. As águas personalizadas, as tags, tudo, tudo isso cria um envolvimento e uma identidade para o meu evento, para o nosso evento, porque não é meu, é nosso. Porque cada um faz um pouquinho disso tudo acontecer. Mas a forma que você faz, a gente, a gente, cada uma quer fazer um pouquinho, cada uma no seu segmento, quer fazer o melhor para o teu evento, né? A gente, então, eu faço o melhor no meu convite, a Mônica Mersoni faz os melhores doces, ela traz as melhores bandejas, a Deise traz os melhores, os melhores equipamentos dela, os melhores cardápios, vocês desenvolvem os melhores cardápios. A Elvia trouxe as meninas hoje aqui, a Mônica, da Demaria Parfum também. Então, a gente vai fazendo cada vez mais, né? É, exatamente. E o Programa Mulher vai dar uma pausa, que nós vamos para um rápido intervalo, e voltaremos já já aqui, diretamente do Colonial Flat, agora com Laura Truente no comando. Estamos apresentando o Programa Mulher, com Jaqueline Venâncio. A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado, com casas térreas não de minadas, de dois quartos e terrenos, de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria, compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo, escolha Pacaembu. A Pacaembu.com. Voltamos a apresentar o Programa Mulher, com Jaqueline Venâncio. Mulheres inovadoras, inspiradoras, questionadoras. Com o tema, dobre seu faturamento com o novo Mindset e gerencie suas emoções. Nossa palestrante da noite, Jaqueline Venâncio, enfatizou que se faz necessário ter uma atitude mental para poder mudar o Mindset, pois é justamente ela que nos faz levar para o fracasso ou para o sucesso. Tudo depende da nossa mentalidade alinhada com nossas escolhas. Então, a mulher tem que mudar a sua atitude mental frente a tudo, não só na casa, mas quando ela conhece a si própria, ela consegue conduzir tudo isso e fazer de dentro da casa um ambiente favorável para que dentro do trabalho ela possa desenvolver as suas funções. O novo Mindset, se você mudar a sua mentalidade, ela vira de uma mentalidade fixa, que é aquela mentalidade da pessoa que não quer mudar, daquela pessoa que fala, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Gente, isso é simples de Gabriela, né? Porque quem não quer mudar, quem não é flexível, não vai empreender em lugar nenhum. Não vai desenvolver a sua meta dentro da sua empresa e muito menos vai trazer para perto o seu funcionário, o seu marido, o seu filho. Porque, às vezes, queremos chamar a atenção dos nossos filhos, mas ninguém não importa. Quem impõe alguma coisa, gente, afasta. Você não traz para perto o seu filho, você não traz para perto o seu funcionário, você não traz para perto as suas amizades. E com um novo Mindset, com uma nova atitude mental, vocês têm que afastar e eliminar tudo que é tóxico da sua vida. Inclusive, pessoas, gente. Vocês já viram pessoas tóxicas do lado de vocês? É a pior coisa, gente. É a pior coisa. Você não é um progrídico, elas não permitem, e o ambiente vem a contar no marco. Você já viram um funcionário tóxico, gente? É a pior coisa. Você já viram um marido tóxico? Tóxico! O marido tóxico, gente, ele para, ele desmotiva a mulher, ele tira toda a emoção, ele paralisa o Mindset da mulher, gente. E nós precisamos estar sempre com a nossa saúde mental preservada. Porque nós somos o que a nossa emoção faz da gente. Às vezes, nós pegamos e ficamos magoados. Gente, eu já vi gente ficar magoada porque não curtiu uma postagem de uma pessoa. Outro dia, uma pessoa ficou brava comigo e falou, Nossa, você curtiu do meu concorrente e não curtiu a minha postagem. Eu falei, nossa, foi tão esfondando, tão sem pensar e a pessoa ficou chateada por causa disso. Então, nós vivemos num mundo de mimimi, gente. A gente se ofende com a amiga, a gente se ofende com o marido, a gente se ofende com tudo. A hora que você postifica e fortalecer a sua saúde mental, o seu Mindset, gente, tudo vai mudando, tudo vai criando forma e vai se fortalecendo. Porque a emoção, gente, controla tudo o que você quer. Você pode dobrar o faturamento da sua empresa se você mudar a sua atitude mental. Você pode emagrecer se você mudar a sua atitude mental. Quantas pessoas falam assim, nossa, eu estou depressiva porque eu estou gorda. Quantas mulheres aqui deixaram de sair no final de semana, deixaram de viajar porque se sentiam gordas. Mas a hora que você para e você fala, eu vou mudar o meu pensamento. Daí aquela, o Mindset fixo, muda para o Mindset de crescimento. Uma mentalidade de crescimento, gente. Porque as pessoas que têm uma mentalidade fixa, sabe quem é? É aquela pessoa que ela quer ver o seu irmão errar, ela quer ver o outro funcionário errar, para ele se sentir melhor do que ele. Porque quando o outro erra, ele sabe menos, a outra pessoa se sentir melhor do que ela. E ela não tem minhas situações favoráveis. Estou aqui com a empresária Elvia Mello, da Clínica Espiri Estética e Bem-Estar, que trouxe a Ritinha e a Silvia para um spa das mãos na sétima confraria da mulher empresária. Elvia, conta para a gente como foi você participar e estar participando dessa confraria. Tudo bem, Laura? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade pelo convite, dessa parceria maravilhosa. Nós trouxemos hoje um spa das mãos, né? Para todas essas mulheres maravilhosas e empresárias, para poderem relaxar um pouquinho, né? E nós trabalhamos com toda a parte de estética, bem-estar, estética facial, corporal. E é isso que a gente veio proporcionar para vocês hoje, um pouquinho de bem-estar. Um bem-estar, né? E ela não cuida só da estética, né? Ela cuida do corpo e da alma. Porque a gente vai na Inspiri, a gente relaxa tanto, que a gente tem uma noite de sono pelo final de semana todo. Né? É uma delícia. É, a gente faz questão que a pessoa vá lá e se sinta única, se sinta especial. Então, ela sempre termina, independente do tratamento, ela sempre termina com um mimo, um chá, uma massagem, sempre um bem-estar. E a Inspiri também, ela atende gestantes, que chega numa fase, a mulher tá inchada, né? Então, a gestante, lembrando que a clínica Inspiri, também atende na clínica com o Dr. Rob e o Koyama, que é o esposo da Elvia. Então, junta útil ao agradável ali. As gestantes também têm assessoramento com o doutor, que depois de um período liberado pelo médico, ela pode fazer a drenagem, né? Porque ela se enxuma, né? Isso, a drenagem pra gestante, ela é extremamente importante, né? Depois da liberação do médico, como você mesma disse. E após um período, pode também fazer uma limpeza de pele, suave, desde que seja suave, sempre com a autorização do médico. Como toda, e vocês também, além de fazer gestante, vocês fazem também pós-operatório, né? De lipo, de qualquer procedimento estético, né? Sim, as drenagens, né? Pré e pós-cirúrgica, nós fazemos também. Mas também vocês fazem uma massagem relaxante magnífica. Massagem relaxante facial, corporal, limpeza de pele, micro-agulhamento, né? Conta um pouco pra gente o que vocês fazem tanto na Inspir. A limpeza de pele é o nosso carro-chefe, né? Nós fazemos uma limpeza de pele bem completa, com luz de LED e os ativos maravilhosos, muito gostosos mesmo. E essa época de inverno, o que está saindo bastante, Laura, são os peelings. Porque é o momento, né? De você fazer a renovação da pele. Trabalhamos também com, de aparelhos, a luz pulsada, né? O micro-agulhamento, que é a fábrica de colágeno que todo mundo fala. De aparelhos, nós temos também a radiofrequência, que também dá um mega rejuvenescimento. E pros tratamentos corporais, temos também a radiofrequência, que ajuda contra a flacidez, né? E ultrassom, que ele ajuda a quebrar as gordurinhas. Até o micro-agulhamento não é só recomendado pra face, mas sim pro couro cabelo pra estimular o crescimento e a produção do cabelo, né? É muito interessante. É, exatamente. Porque o micro-agulhamento, ele faz micro-lesões. E aí, a profissional entra com os ativos específicos para a pele, né? E também para o couro cabeludo, pro crescimento do cabelo. Obrigada, Elvia, por estar aqui com a gente. E esse programa é um oferecimento de Jackson Nunes Negócios Imobiliários. O programa Mulher está de volta com a Vera, aqui do restaurante Cifelite. Ela que tem o carro-chefe, que é caipirinha de canela. Eu vou fazer uma hashtag, Vera, hashtag caipirinha de banana e canela. Porque todo mundo que vai no restaurante pede e ama essa caipirinha. Sim, com certeza. Todos adoram. Vocês precisam ir lá experimentar, pessoal. Muito bom mesmo. É bom. E a pessoa não fica só na primeira caipirinha. Ela toma uma, ela toma duas, ela toma três. O Cifelite não é só famosa por massas. É famosa por essa caipirinha. E não é só essa caipirinha que tem no cardápio. Na carta de... Porque tem carta de vinhos e carta de... Tem mais caipirinhas no cardápio, né? Tem a de pimenta com morango, mas a caipirinha de banana com canela é a queridinha, né? Sim, com certeza. Além, tem vários drinks e no verão ainda vai ter muito mais novidades, né? De manga, de pimenta com morango. Maravilhosa. Experimente, pessoal. Então, vale a pena conferir. Uma massinha e uma caipirinha. Então, você está tirando o tabu de italiano com o vinho. Agora é caipirinha. Caipirinha. E a caipirinha também acompanha com as porções que tem lá, né? Porque tem o cardápio variado das porções também, né? Sim, tem o cardápio variado das porções. Tem um cardápio variado de massas, né? Que combinam tanto com vinhos também como os drinks que nós temos lá. Fora as porções, pra quem quiser fazer um happy hour, convidar os amigos. Ou mesmo na cafeteria, né? Que também é aberta a cafeteria também, pra fazer alguma reunião, pra ter um papo com o amigo. Pode ir a qualquer momento na Cifelite. Isso que eu ia te perguntar. Muitas pessoas marcam encontros e reuniões de negócios no Cifelite. As pessoas levam notebook e ficam horas conversando lá, marcam reuniões e entrevistas de emprego no Cifelite. Isso que é bacana, né? Sim, porque o ambiente é super agradável. Nós estamos todos preparados, né? Tem TV. É um ambiente bem exclusivo mesmo, pra quem precisar fazer reuniões de negócios lá também. O Cifelite é cafeteria, que é aberto de domingo a domingo, e restaurante, que é aberto de terça a domingo. Exatamente, de terça a domingo. O horário de funcionamento do restaurante? Do restaurante. Ele abre desde o meio das 11 horas da manhã até meia-noite. Até o último cliente. E também o bacana são as massas, né? Porque as massas são fabricações próprias também, né? As massas são fabricações próprias, são massas artesanais, super frescas, com produtos super selecionados. Então vocês precisam experimentar, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Ainda estamos longe do final de ano, mas em breve já vai começar a reserva de final de ano, né? Em setembro nós vamos estar abrindo, né, pra fazer reservas, né, no final de ano. Quem quiser já pode ligar, pode reservar, que vocês não vão perder, porque é muito bom o ambiente, né, a localização. Temos estacionamento próprio, né, estacionamento que cabe várias pessoas lá, então vocês não precisam ficar preocupados. Bacana. Vem ser feliz no Cifelite, você não vai se arrepender. E reage tag caipirinha de banana. Estamos apresentando o Programa Mulher, com Jaqueline Venâncio. A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga. Um empreendimento planejado, com casas térreas não de minadas, de dois quartos e terrenos, de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto